Boa noite, Vila Isabel Quero brincar o carnaval na terra de Noel Boa noite, diretor de bateria Quero contar com a sua marcação Boa noite, sambistas e compositores Presidentes e diretores Pra Vila eu trago toda a minha inspiração Quero acertar com o diretor de harmonia E as pastoras o tom da minha melodia Bassistas, mestres, sala, ritmistas Quero ver samba feito com animação Eu quero ver as alas reunidas Baianas brilhando no carnaval Eu quero ver a vila destemida Fazendo evolução monumental Meia lua foi pra casa e espanhar Arararará E já tem rão do dia E a lua batia Ainda passeia no céu porque Passou uma noite de samba em Isabel Vila Isabel Bem ali entre o Maracanã, Grajaú e Salgueiro É uma escola de samba Famosa neste Brasil inteiro Vila Isabel Considerada por todo sambista verdadeiro Vem pro samba, vem samba Vem, vem pro samba, meu amor Vem o samba, na fila tem muito mais sabor Mas vem pro samba, vem samba Vem, vem pro samba, meu amor E o samba, na fila tem muito mais sabor O nosso samba é cheio de malemolência Nossas cabrochas, olha o face, veja a cadência Os ritmistas são caprichosos e não saem do tom O samba é belo, o samba é doce, o samba é bom O nosso samba não se aprende no colégio É privilégio que nós rosa nos deixou Mas se você nunca foi a um samba na vila Então esteja certa que também nunca sambou Mas vem pro samba, vem samba Vem, vem pro samba, meu amor O samba, na fila tem muito mais sabor Quando o ensaio começar Quando o ensaio começar Eu vou te levar na vila pra ver Quando o ensaio começar Quando o ensaio começar Eu vou te levar na vila pra ver Vai ouvir um samba diferente E sambar com muita gente Isso é que nos dá prazer Eu fui lá na mangueira, gostei No império serrano também Eu fui lá na portela, o samba estava Pra lá de bom Num domingo de corra que eu tive Eu subi, fui a Padre Miguel Mas voltei radiante pro samba vibrante De Vila Isabel Quando o ensaio começar Quando o ensaio começar Eu vou te levar na vila pra ver Quando o ensaio começar Quando o ensaio começar Eu vou te levar na vila pra ver Vai ouvir um samba diferente E sambar com muita gente Isso é que nos dá prazer Vai ouvir um samba diferente E sambar com muita gente Isso é que nos dá prazer Eu vou te levar na vila prazer Eu vou te levar na vila prazer E sambar com muita gente E sambar com muita gente Obrigado.